A coabitação da bicicleta do trotinete com o peão está a correr bem ou há riscos de segurança? Há uma tensão, nós estamos a falar que é um fenómeno novo. O primeiro pedido que nós tivemos na Câmara Municipal de Lisboa para uma empresa do trotinete foi no último setembro. A operação começou em outubro, portanto estamos no mês 4, foi mais ou menos 6 meses. As trotinete existem em Lisboa há 6 meses, parece que não, parece que já estão há 3 anos. Mas isto cria tensões. Agora, as trotinetes não podem andar no passeio, o passeio é para os peões, o peão tem que ser seguro. Agora, também é verdade que sendo uma questão de segurança, também é um veículo com uma máxima velocidade diferente de uma moto ou de um carro. As pessoas, aquilo que provoca os sinistros mais graves na cidade de Lisboa continuam a ser as motos e os carros. Isso não quer dizer que nós não tenhamos de garantir segurança a todos. É inaceitável que as pessoas não se sintam seguras nos passeios. E isso significa que não pode haver trotinetes, bicicletas, carros e motos parados nos passeios. Temos que preservar o passeio, porque esse é o espaço do peão e o peão é mais honorável. O peão também não pode andar nas ciclovias. Enfim, há tudo aqui um processo de educação destas coisas novas que é necessário fazer.